Bom, não poderia deixar de vir aqui para dizer da relevância de um congresso a nível nacional que acontecerá aqui em Goiânia, que é o 54º Congresso Nacional da ABPEM, que acontecerá entre os dias 10 e 12 de novembro próximo. É importante que todos os gestores, sejam eles prefeitos, secretários, principalmente os presidentes de institutos de previdências próprias dos municípios, que terão condições de poder se atualizar. Então, é importante essa parceria que o Tribunal de Contas faz com a ABPEM, com a AGM, no sentido de capacitar cada vez mais o gestor. Então, é importante que todos participem, compareçam, será um evento ímpar, não só para o Estado de Goiás, mas acho que para o Brasil todo, que é a nível nacional. Por isso, conto com a presença de todos.